Glória a Deus, Senhor e a Deus Prezados amigos da TV franciscana, pais e bem Novamente estamos juntos pela palavra de Deus que nos reúne, que é a luz para o nosso caminhar Diz o Evangelho, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Prezados ouvintes, é o evangelho deste domingo, que em que celebramos a solenidade de São Pedro e Paulo, os apóstolos. E aqui aparece novamente a figura de Pedro, respondendo, em nome de todos os apóstolos, a pergunta do Cristo, no que, no dizer do povo, quem é o Filho do homem? E Pedro então responde em nome dos apóstolos, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo dá então um grande louvor pela fé que Pedro demonstrou, dizendo-lhe, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, isto, mas o meu Pai que está no céu. Eu estarei sempre com a igreja, sobre esta pedra, a fé de Pedro, eu edificarei a minha igreja, que nunca vai terminar. Poderá enfrentar dificuldades, momentos difíceis e quase insuperáveis, mas nunca insuperáveis, pois o Espírito Santo a guia até o fim dos tempos e que assim seja. E que a bênção do Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossa família e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.